Você já imaginou, Santiago, você deixa o seu carro na porta da empresa ou na porta de casa mesmo? E aí você entra, de repente você volta, o carro tá parado lá e aí o carro tá amassado. Quem bateu? Ninguém viu, o cara foi embora. Foi o que aconteceu. Porque o motorista bateu num carro parado na rua e simplesmente, ó, rasgou a braquiara. Sumiu. Ô, Gabriel, não deixou nem aquele bilhetinho assim no para-brisa? Eu bati no seu carro, me liga. Deixou nada, viu, Fred? Na verdade, deixou sim, viu, prejuízo pro João Paulo, que tá inclusive aqui do meu lado. O carro é dele, esse carro estava estacionado exatamente aqui onde nós estamos, na Avenida Uruguaiana, no setor Jardim Novo Mundo. Ele estava junto com a esposa, lanchando em um pit dog que fica bem próximo aqui de onde nós estamos. Ele parou o carro aqui, é um local permitido, o carro dele estava parado exatamente aqui onde nós estamos, um pouquinho mais pra frente, na verdade. E esse aqui, ó, é o carro dele. E aí, de repente, ele percebe que o carro, inclusive, faz um movimento estranho, parece que estava mexendo. Inclusive, nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que esse homem bate aqui no carro dele e foge. Olha como é que ficou aqui destruído essa porta aqui do motorista e também o paralama desse carro. Além disso, estragou aqui, olha, o retrovisor e o carro ficou desalinhado. A porta aqui, mostra pra gente, Maicon. Aqui, ó, tá desalinhado aqui. O prejuízo pra ele de cerca de R$ 1.800. Ele já levou na oficina, fez um orçamento e o prejuízo segundo. Esse orçamento é de R$ 1.800. Quando você percebeu o que tinha acontecido com o seu carro, ele já tinha fugido. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Sim, ele já tinha fugido na hora. Quando eu percebi, na verdade, eu achei que era só uma freada. Só que quando eu vi o pessoal rodando o carro, aí eu fui olhar. Na hora que eu olhar, ele já tinha fugido. Ele já tinha passado aqui várias vezes, cantando e gritando com o pessoal dentro do carro. A gente já tinha percebido que ia ocorrer alguma coisa que eles não estavam normal. Aí, infelizmente, eu fui o contemplado dele bater no carro. Você já buscou outras imagens de câmeras de segurança, mas não dá pra ver a placa? Já busquei várias câmeras. Não dá pra ver a placa, mas estou em várias aqui na região pra ver se consegue identificar a placa do carro. Esse prejuízo aí vai doer no bolso? Com certeza, né? Qualquer dinheiro aí que sai do bolso, é mais, já é um prejuízo grande. No início de ano, não estava esperando? Não, não estava esperando, não. Agora me conta uma coisa. Você não chegou a registrar o boletim de ocorrência porque não tem essa placa. Por isso você procurou o Cidade Alerta, pra que se alguém estiver em casa, estiver assistindo, saber quem é esse homem, conhecer esse carro, viu chegando em casa abatido, ou algum dono de oficina ver esse carro lá, pra acionar a polícia. Isso. Eu não registrei o boletim porque não tem a placa, né? Se eu tivesse a placa dele, eu já tinha tomado as providências cabíveis. Eu tinha procurado um advogado pra levar na justiça pra poder ressarcir. Porque se ele não parou na hora, dificilmente ele ia querer ressarcir meu prejuízo, né? Você não acredita que ele estava embriagado, João Paulo? Pelo estado que eles passaram aqui, eu tenho quase certeza. Não tem como afirmar, mas eu tenho quase certeza. Você acha que vinha, inclusive, a mulher do lado com uma garrafa de cerveja? Isso. Pelo que a gente tinha visto outras vezes, ela estava com uma garrafa de cerveja, bebendo roupa vermelha. É um celta preto, ele está com um farolete do lado do motorista, está queimado. Só acende quando ele freia. E o lado do passageiro, possivelmente, está estragado porque foi o lado que bateu aqui no seu carro? Possivelmente deve estar arranhado, porque como o carro dele era preto e o meu branco, provavelmente deve ter algum detalhe de ranhão no carro dele também. Mas esse é apelo aí para o pessoal que está acompanhando agora o Cidade Alerta. Quem souber e puder estar denunciando, a gente fica agradecido. Para poder estar tomando as providências e ressarcir o meu prejuízo. Você quer conversar com ele, né? Até que ele pague de forma parcelada. Tranquilo, ele pagando meu prejuízo. Agora, se ele não vir e eu identificar a placa, eu vou estar tomando as providências cabíveis. Porque foi o carro, mas poderia ter sido uma pessoa, uma criança, entendeu? Exatamente, essa é a preocupação. Imagina só, Fred, se esse carro aqui era um motociclista, era uma pessoa que estava andando na bicicleta, uma mãe de família que estava passando aqui, uma criança brincando aqui na calçada, poderia ter virado, então, uma tragédia. Então, por isso que o João Paulo está pedindo agora, se você, ao ver essas imagens aí no Cidade Alerta, reconhecer esse carro, souber de algum veículo ali com o Celta preto que esteja ali com a parte do lado do passageiro estragada, então procure a polícia, entre em contato com o jornalismo da Record para a gente identificar quem é essa pessoa. E, claro, esse prejuízo ser amenizado aqui para o João Paulo, cerca de R$ 1.800. A gente vai mostrar de novo aqui, olha como é que ficou o carro dele, o Fred, olha a situação aqui da porta desse carro e também do paralama, que também ficou destruído, além do retrovisor. Esse retrovisor deve ser muito caro, só esse prejuízo aí que deve passar de R$ 1.800, além do tempo que esse carro vai ficar na oficina, né, João Paulo? Volto com você aí no estúdio, Fred. Obrigado, Gabriel. Atenção, povo de Goiás. Mas o Celta é preto, a tinta misturou. Se do lado do passageiro tem tinta branca aí no carro do seu vizinho, chama a polícia. R$ 1.90 e R$ 1.97. Aí não, né? Aí não. Sair de casa para dar prejuízo para os outros. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao João Paulo aí, né, que Deus possa abençoar ele aí e que ele encontre e consiga consertar o carro dele. Rapá, mas tem base? Tem base um trem desse? Não. É brincadeira mesmo. Celta preta, Celta preta, tá arranhado do lado do passageiro, tá arranhado. A tinta misturou. É só chamar a polícia que eu faço questão de mostrar aqui.